Isso aí, nação rubro-negra, tô chegando antes tarde do que nunca, é nesta quarta-feira de muita festa e eu vou dizer pra vocês o que que tá acontecendo, sacanagem no Flamengo, eu vou dar um papo reto sobre o que tá acontecendo pra você ficar ligado, porque aqui a gente não tem rapo reto com ninguém não, cês sabem disso, que comigo não tem historinha, não tem papo furado não, tem conversa fiada, e mais um negócio da China pra prejudicar o Flamengo, não é pra ser a favor não, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal, diretamente da Vila da Penha, Vicente Carvalho, a Dega das Nações aqui, tamo aqui ó, festa de família, encontro da família Choque. Galera Choque aí ó, todo mundo aqui, peguei, ninguém dá pra prestar atenção, claro, a gente tá aqui no sapatinho, no ramo que vamo, do Vitória na Guerra, Choque tá aqui, Choque não deixa passar uma batata frita, tá virado pra cá, daqui a pouco, chamar pai a missa ninguém chama, pra te oferecer um querosene, toda hora tem alguém, é impressionante, deixa eu falar pra vocês aqui, eu vou ser muito sincero, como eu sempre sou, porque a patifaria já começou, né, começaram a pipocar na mídia tradicional, as primeiras informações de que o Flamengo já tinha dado a palavra ao Gabigol, o Flamengo já tinha parabenizado a família do Gabigol pela renovação, e ainda não renovou, é realmente lamentável, eu tenho muitos amigos, mas eu fico enojado com muita coisa, eu vou falar pra vocês, o velho Choque tá cansado, tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado desses gatilhos do futebol, tô cansado dessas sujeiras, aí é uma relação de interesse, que envolve empresário, que envolve jogador, que envolve isso, que envolve aquilo, pra quê? pra forçar o clube, pra jogar o clube contra a torcida, ou ao contrário, pra jogar a torcida contra o clube, isso é uma tremenda de uma sacanagem, de uma patifaria braba, pra mim patifaria braba, sacanagem mesmo, porque aí fica uma sensação do seguinte, que o Flamengo não quer o Gabriel, quando na verdade, o Flamengo tá reavaliando se vale a pena, o Flamengo tá certo, o Gabriel não foi titular, boa parte da temporada, ah mas lá atrás o YouTube procurou, tá bom, mas depois mudou de ideia, não pode mudar, é obrigado, é obrigado, é obrigado a renovar o contrato, não é obrigado, acho até que tem que renovar por mais um ano, mas não tenho essa certeza não, não tenho essa certeza não, o Flamengo tem que acabar com esse modelo, que jogador manda em clube, hoje eu ouvi uma matéria, se eu não me engano foi da coluna do Flamengo, diretoria termina o ano desgastada com o jogador, mas desgastada vai pro inferno, desgastada de quê? pagando 30 milhões por meio de salário, pagando salários 70% do time profissional acima de um milhão, desgastada tinha que estar esses jogadores, por essa falta de vergonha na cara e fazer esse ano o pifo que o Flamengo fez, ah mas teve o técnico, mas quem resolve em campo é jogador, quantos jogos nós vimos no time do Flamengo, um mulambo dentro de campo, nem correr, correr, eu não tô aqui pra refrescar a diretoria não, mas a gente tem que tocar na pilha e falar as verdades, é muito cômodo, o jogador vai lá, pega o empresário, pega o assessor, fecha com um jornalista, fecha com outro, dá uma opinião contrária, joga a torcida contra o clube e por aí vai, pô, e depois os caras ficam acuados, é assim que funciona, bem-vindo ao futebol, é assim que funciona hoje, é assim que funciona hoje, é uma sujeira, é uns carne, é uma pilantragem o que acontece, e esse dissimulado desse Gabriel Barbosa, com certeza já tá usando todas as forças que tem, até eu que sou bobo usaria pra renovar com salário de um milhão e meio por mês, tu não faria isso não? Você que tá me acompanhando aí, tu ia querer o quê? Tu ia querer sair do Flamengo? Fala pra mim, tu ia querer sair do Flamengo ganhando um milhão e meio por mês? Ah, pô, peraí, 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 não vem com historinha pra cima de mim não, negócio da China, se o Flamengo fizer isso, vocês podem falar o seguinte, o Marco Brás tá maluco ou ficou doidão, da cabeça? Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho, eu vi isso aí, só pode ser sacanagem, o Thiago Maia foi, jogou 62 partidas pelo Flamengo, o Fausto Vera jogou 47 pelo Corinthians e não foi titular em metade, já era um absurdo, ainda mais o Mateuzinho, ah, mas o Mateuzinho, o Mateuzinho tem que sair, mas não assim, pô, por que que não pega e vende o Mateuzinho igual fizeram com o Rodrigo? Fica com 20, 30% do passe? Aí eu vou te dizer, aí a diretoria do Flamengo se fizer isso, tá vacilando feio, mas o negócio não tá concretizado, vamos aguardar isso aí nos próximos capês, mas é uma patifaria se isso aí, se esse negócio aí é uma patifaria, é uma patifaria, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque, cadê o geló? Tá vindo? Ô, Malu, o geló tá vindo? Ó, pediram um geló com calabresa aqui, Maia, o bagulho vai esquentar hoje aqui, hein? Não deu tempo de eu tomar, tomar, tomar dois querosene só, não deu tempo de muita coisa, mas aí o negócio, o negócio vai esquentar aqui, cara, o bagulho vai, o bagulho vai ficar, vai ficar salgado aqui, mas então, deixa eu falar pra vocês, é um absurdo isso que acontece, eu, eu vou dizer, palavra de honra, palavra de honra, eu falo com a minha comadre, falo com o meu cunhado, porque eu não decoro esse nome, o Ricardo, eu falo a verdade, eu tô de saco cheio dessas historinhas do futebol aí, cara, é muita patifaria, eu tô de saco cheio aqui, eu não fazendo com você, torcedor, papo reto, e desculpe aqui, mas hoje eu vim pra esse vídeo aqui desabafar, eu vim desabafar aqui, eu fico vendo essas coisas, eu fico revoltado, cara, é uma sacanagem, é uma patifaria, que eu vou dizer pra vocês, não é brincadeira não, mas enfim, vambora, Nação Ombro Negra, eu volto a qualquer momento, com muito mais pra vocês, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e o bom de domingo chega sempre, valeu, tamo junto, Nação Ombro Negra.